Hey guys, eu sou o Thiago Rocha, seja bem-vindo a mais uma aula de inglês. Hoje eu estou aqui numa cozinha, I'm in a kitchen. Eu estou na cozinha para ensinar para vocês um vocabulário relacionado à alimentação. Vou ensinar como é que você pode falar o nome dos índices que a gente usa para comer. Primeiramente, estamos aqui e tem um plate. This is a plate. Tem vários tipos de plate, porque representam se é um prato para sopa, se é um prato para uma refeição completa, se é um prato para entrar. Mas eu não vou ensinar essas coisas para vocês. Pode ir por plate. This is a plate e vai ficar tudo bem. Ok, plate is on the table. The plate is on the table. Mas a gente precisa dos nossos talheres. Temos aqui essa dupla inseparável. This is a knife. Knife. O K é mudo, então a gente só pronuncia knife. And this is a fork. Fork. Beleza? Plate, knife and fork. Vai mais dois itens importantíssimos na nossa alimentação. Temos aqui a teaspoon. Teaspoon, que é uma colher de chá, certo? É aquela colher menor. Spoon, teaspoon. E também temos a spoon. A regular spoon. Spoon. Que é uma colher de sopa, né? Uma colher do tamanho normal, né? Que a gente usa para tomar sopa e outras coisas também. Beleza? Mas tem mais coisas chegando. This is a glass. Glass. Algumas pessoas podem até chamar de cup. Mas nesse sentido, como estão falando de um copo de vidro. This is a glass. Se você é como eu, que adora colecionar canecas. Essa aqui eu comprei lá em Los Angeles. Planet, Hollywood. This is a mug. Mug. Uma caneca. It's a mug. E se você gosta de tomar um bom café. This is a cup. A cup of coffee. Xícara de café. Spoon, cha. It's a cup of tea. E essa foi a aula de hoje, hein? Bateu aquela fome. Agora é a minha hora de have a piece of cake. Bye bye, guys. Caramba, ainda? Corta.